Um dos dinossauros, um dos dinossauros maior lá foi o ladrão, olha, olha aí ó, era meia-noite e 51, finalzinho do expediente, em um, isso é um espetinho, era Júlio, um bazinho né, um bazinho muito bem decorado, olha, quando eu for em Sousa eu vou aí, olha aí, só não vou no horário que os ladrões tiver, olha aí ó, eles chegaram, renderam os clientes, quem tá trabalhando na hora, no cliente, a pessoa acaba tá tomando uma, isso aí foi sábado, foi sábado de noite, olha, um pouquinho da, 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 olha aí ó, Perrenderam todo mundo aí, isso na cidade de Sousa, rapaz né, bonita a ornamentação desse estabelecimento aí ó, o que é feio aí é o assaltante aí, cidade de Sousa, assalto na cidade de Sousa, deixa eu sair da cidade de Sousa aí, eles levaram aí ó, cordão de ouro, aparelhos, celulares e dinheiro, saindo aí da região de Sousa, eu vou pra Nazarezinho, ó Nazarezinho, você ia ver isso em Nazarezinho? Já mostrei Manaíra, Valentina, Sousa e agora Nazarezinho, era seis e pouco da manhã, ó, eles chegaram, foram até a casa lotérica, que fica lá na região de Sousa e as imagens que você tá vendo aí, eles aparecem armados, ordenam que todo mundo deite no chão, uma delas é agredida pelo assaltante, você tá vendo aí ó, três assuntos relacionados aí a assalto, chega pra cá aqui, chega pra cá aqui, três assuntos relacionados a assalto, esse final de semana, viu? Se você tem, é, eles fugiram num carro gol, né? A placa foi localizada e a placa era clonada, era Júlio, a placa lá foi abandonada, o carro foi abandonado lá no distrito de São Gonçalo, fica ali naquela região de Sousa ali, próximo ao açude de São Gonçalo, onde abandonaram um carro lá. A gente mostrou aqui, rapidinho aqui, ó, você vê em três minutos, assalto Manaíra, a gente saiu, foi pra Valentina de Figueiredo, ó, por exemplo, Manaíra de Figueiredo, como é que foi lá no Manaíra? Manaíra de Figueiredo, olha o vírus aí, ó, ontem à noite, Manaíra de Figueiredo, olha aí, uma pizzaria, era nove e pouquinho da noite, desculpa, aí, Manaíra isso aí, é porque assalto tem mais, Júlio. Diga esse menino que assalto tem menos, pra eu poder raciocinar mais, olha, Manaíra de Figueiredo, é porque, bairro de Manaíra em João Pessoa, era nove e pouquinho da noite, ó, nove e pouquinho, nesse horário de um domingo e noite, você sai de um culto, passa na pizzaria, pega a pizza pra comer em casa, mas você pode se deparar com isso aí, ó, Manaíra de Figueiredo, ô, Manaíra, bairro de Manaíra, bairro de Manaíra, é porque eu tô misturando tudo, Júlio. Agora, vamos pra Valentina, Valentina de Manaíra, Valentina de Figueiredo agora, onze, onze e cinquenta e oito agora, ó, olha a cena aí, sábado de noite, Valentina de Figueiredo, agora sim, ó, operação de risco pra uma família, foi pra uma pizzaria e comeu uma pizza. Eita, senhor do céu, olha, os assaltantes chegaram lá, renderam todo mundo, renderam todo mundo e saíram, foram na mesa, saíram catando o que tinha, o povo do funcionário chegou ali e disse, rapaz, não tem nada não, ó, ô, mas levaram o telefone, levaram, levaram, perdeu, 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 é o vírus perdeu, tá? A gente mostrou Sousa também, Cidade Sorriso, vamos pra Cidade de Sousa, saindo Valentina de Figueiredo pra Cidade de Sousa, sábado de noite, olha aí, ó, olha aí, ó, estabelecimento lá em Sousa, saindo de Sousa, ó, não, e o bom que eles mandam aí, né, não tem aquela história, vou pra um bar, vou fechar a porta, pronto, olha aí, ó, fecharam o bar, olha aí, ó, o assaltante aí, é muito bonito, eu ainda vou nesse, vou tomar um aí, qualquer dia, sem os assaltantes. E ainda, voltando agora pra Cidade de Nazarezinho, fica ali na região.